Salve galera do canal, estamos de volta aqui com o jogo do Baianinho e o Celso O Baianinho dá uma bola no pano e joga com o taco de taqueira, taco ponta de borracha Esse jogo foi jogado no dia 7 de janeiro no bar ponto de encontro em Ribeirão Preto Esse jogo é de 100 na nega, sem o castigo, sem o 15 Atenção do dia 8 de janeiro no bar ponto de encontro em Ribeirão Preto Atenção do dia 8 de janeiro no bar ponto de encontro em Ribeirão Preto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto